E aí, gente, tudo bem? Só foram três dias pro aso, tô nervosa. Meu Deus, só foram três dias. O que vocês acharam da minha trancinha? Minha mãe odiou. Minha mãe e meu pai acharam uma merda, mas eu gostei. Eu achei que ficou estilosa, ficou estilo, ficou estilosa. Eu quero saber se vocês estão animados para o aso, tanto quanto eu. Minha mãe mandou avisar pra vocês levar dinheiro que vai ter lojinha da Pricota lá pra gastar. Gente, eu tô orando pra que nem tudo certo. Já deu tudo certo, né, linda? Mas assim, tô orando pra que nem trânsito tenha pra vocês chegarem lá, lindos. Se você que é de outro estado e não comprou a sua passagem, já tem ingresso pro aso, mas não tem passagem, vai lá no Facebook da Aerotour, que eles estão com promoções para o aso. I'm gonna dream of a sea. Saudades de cantar pra vocês. Bom, então é isso. Eita, tá tudo borrado, peraí. Gente, está ouço, eu juro. Tem um grupo no Whats, eu e meus amigos que estão na organização do aso. Mano, a gente tá tendo que tomar dramim, tá todo mundo morrendo. A gente tá, tipo, compartilhando um com o outro, tipo, tudo que Deus tem falado sobre o aso e tudo está batendo. Tipo, todo mundo tem falado a mesma coisa. Vai ser o melhor dia, vai ser o melhor dia da nossa vida. É! Gente, a gente tá aqui. Uma gravaçãozinha especial. Fiquem ligados. Fiquem ligados. Y'all nigga. Y'all nigga. Pink nigga. Nigga, 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 nigga. Look nigga. I was gonna win, I'm gonna win.